Na esperança de no céu morar Hino 160 Um organista, por favor Assim que a organista dá a introdução, entram as cordas e as flotas Introdução, por favor Hino 160 Toda Orquestra Metais e paletas Metais e paletas Metais e paletas contra alto tenor e baixo quem tiver franqueira de fazer pode fazer também todos juntos vamos lá no início todos juntos para terminar a 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